E digo-vos que, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Inspiração, existe uma antiga distinção entre profissão e confissão que parece se aplicar aqui. Professar significa, simplesmente, que afirmamos com a nossa boca sermos cristãos, confessar é dar testemunho, do fundo do coração, daquilo que sabemos ser verdade. Aqueles que confessam o Cristo, e não temem fazê-lo perante outros homens, obterão dele sua recompensa. Oração, que eu possa professar com verdade e justiça, Senhor, a tua presença, as tuas obras de salvação e tudo aquilo que fizeste por mim na minha vida. Que eu nunca negue-te ou tenha vergonha de testemunhar a ti perante os homens. Amém. 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 Amém.